Ajudar ao próximo. É uma frase recorrente da minha família e entre os meus amigos. Nesse momento de pandemia, eu busquei ajudar quem mais precisa, em especial a classe artística, que sem casas de espetáculos e a impossibilidade de se apresentar para um público, virou sinônimo de angústia e medo da manhã. Ajudei criando pontes entre ONGs e ações solidárias voltadas aos artistas e técnicos de espetáculos. Realizei doações e divulguei os trabalhos, além de criar um projeto social para promover a acessibilidade de artistas e projetos emergenciais na área da cultura. Os dias são cheios de preocupações, ansiedades e trabalhos. Entretanto, saber que estou fazendo algo para ajudar ao próximo e assim diminuir a angústia alheia, isso me fortalece. Ver ações pontuais de ajuda e fraternidade da classe artística, isso me fortalece. Trabalhar para ocupar a mente e ainda receber em troca palavras de afeto e enxergar luzes no caminho incerto, isso me fortalece. Música 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 Música